Música Momento de reflexão da palavra de Deus Ministrada pelo pastor Cláudio Morandi Música Graças a Deus queridos por mais esta oportunidade que o Pai nos dá, nos concede para então nós meditarmos na sua verdade Hoje o tema, vamos tratar desse tema aqui, a nossa experiência com a cruz Muito interessante, creio que Deus irá falar ao seu coração Nós temos orado por cada rádio ouvinte, por todos vocês que estão ouvindo aqui esse estudo Os que estão aqui presentes e também as pessoas que estão nos ouvindo aí Através do CD, através aí do programa A Mensagem da Cruz Nós vamos fazer a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz assim Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, poder de Deus Olha que versículo tremendo, irmãos Certamente, certamente A palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos, poder de Deus Vamos ter nesse momento Uma palavra de oração Pedindo o socorro do Espírito Santo, que é o nosso professor Para que ele então possa nos conduzir a toda a verdade Nosso Pai Graças te damos Por esta oportunidade que o Senhor nos dá Para falarmos de teu Filho Jesus E a obra consumada do Calvário Pai, eu sei que existem muitas pessoas que estão nos ouvindo Nesta oportunidade, com seus corações tristes Amargurados Talvez com falta de perdão Talvez, Pai, pessoas que ainda não têm a certeza da sua salvação Pessoas que ainda não foram regeneradas Mas estão aí participando da igreja Pai Santo, que nesta manhã O teu Espírito Traga revelação Traga entendimento Para que haja a manifestação Da tua Verdade, meu Pai Revela o teu Filho Jesus Cristo Revela A sua graça Para que esta verdade, Pai, possa, de fato Está sendo incutida Nos corações E que a pessoa e a obra de Cristo Possa ser, de fato Algo muito real nesses corações Faça isso Nós Oramos Agradecidos Em nome de teu Filho Jesus Amém Irmãos Nós louvamos e agradecemos ao Senhor Porque O Pai tem nos dado Nos revelado A sua palavra Agora, irmãos Aqui o apóstolo Paulo Ele foi tão enfático Quando ele disse que Esta palavra da cruz Ela Certamente Ela é loucura Para aqueles que se perdem Mas Para os que são salvos Esta palavra da cruz Ela é o Poder de Deus E Interessante aqui Eu quero chamar a sua atenção Porque Paulo fala aqui Que esta mensagem da cruz A palavra da cruz Ela é loucura Para os que se perdem Por que aqueles que se perdem Irmãos Porque hoje Muitos dos evangélicos Estão Tão somente Preocupados Com as coisas Terrenas Não tem buscado o Senhor E quando nós De fato Nos preocupamos Com as coisas Terrenas Significa que nós Estamos Anulando a cruz Em nossas vidas Isto É algo Bastante triste Porque Paulo fala lá em Filipenses Capítulo 3 Verso 18 18 e 19 Ele diz assim Pois muitos Andam entre nós Dos quais Repetidas vezes Eu vos dizia E agora vos digo Até chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo O destino deles É a perdição O Deus deles É o ventre E a glória deles Está na sua infâmia Visto que só se preocupam Com as coisas Terrenas Está vendo? Uma pessoa Que só se preocupa Com as coisas Terrenas Essa pessoa De fato É inimiga Da cruz De Cristo Então amados Qual é a mensagem Que todos nós Precisamos ouvir Segundo a palavra De Deus O que devemos Pregar a todos Por que a palavra Da cruz É loucura Para o ser humano Simplesmente Porque a cruz Ela representa O fim De nós mesmos O fim Do nosso eu O fim Do nosso ego Obeso Das nossas Vontades egoístas E carnais Pela substituição Da vida De Cristo Jesus E enquanto Meus irmãos O nosso Velho homem Não morrer De fato Não tem como Cristo viver Em nós A palavra fala Que não há justo Nenhum sequer E porque Todos pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Então meus irmãos Diante disso O Senhor Deus Com o seu amor Incondicional Por nós O que foi que ele fez Ele enviou O seu filho Jesus Cristo Para nos dar Vida abundante E vida eterna Aquele texto Bastante conhecido Por todos nós Lá em João Capítulo 3 Verso 16 Diz o seguinte Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que Todo que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Olha que coisa Linda irmãos Começou em Deus Começou no Pai Deus amou O mundo Com um amor Tão imensurável Tão grande Que não dá Para mensurar Este amor Para medir Este amor Por isso que O evangelista Coloca aqui Que Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Deu aqui A graça Por isso que A salvação É inteiramente Pela graça Pela graça Sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de Deus Ele deu Seu filho Graciosamente Seu filho único Para que Todo que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Então meus irmãos É muito bom Eu e você Nós termos Esta realidade Sermos habitados Pelo Cristo crucificado Revelado Nas escrituras sagradas Irmãos Olha Somente Aquelas pessoas Que morreram Com Cristo Somente Essas pessoas Podem triunfar Sobre Satanás O homem crucificado Com Cristo Ele está revestido De Cristo Para vencer O inferno Para vencer O maligno E o homem velho Precisa morrer Porque o velho homem É indigno Ele é irreparável Ele é incorrigível É o velho homem Incurável Agora Deus o crucifica Então ele tem que morrer E graças ao Senhor Porque o velho homem Já foi crucificado Lá naquela cruz Irmãos Nós Quando cremos No Senhor Jesus Cristo Nós temos a nossa vida Substituída Deus em Cristo Crucifica O nosso eu pecador O nosso velho homem Mas pela ressurreição Nos dá a sua própria vida Por que o Senhor fez isso? Porque ele viu A nossa condição De impotência Nós éramos fracos Lembra daquele texto De Romanos Capítulo 5 Versículo 6 Muito conhecido Por todos nós Eu vou fazer leitura Para vocês aqui Irmãos Romanos 5 Verso 6 Diz assim A palavra de Deus Porque Cristo Quando nós ainda Éramos fracos Morreu a seu tempo Pelos ímpios Nós éramos fracos Totalmente Completamente Impotente Sem nenhuma condição De se chegar A ele Né Então ele morreu A minha E a sua Morte Para que nós Tivéssemos Vida E vida Em abundância Que maravilhoso O nosso Senhor Irmãos Então a gente Louva E agradece ao Pai Porque ele fez o tudo Lá naquela cruz Aquilo que ele promete Ele cumpre na sua palavra Ele promete Ele cumpre Né Então Deus Não se esquece De nenhum pecador A morte de Cristo Lá naquela cruz Foi para toda a humanidade Porque A palavra fala Que um morreu por todos Logo todos morreram Né Porque se todos pecaram Deus Naquela cruz Morreu Mas morreu A morte De cada um de nós Porque fomos atraídos Nele Fomos colocados Nele E é exatamente isso Que a obra da cruz Fala E faz Né Agora O que é uma pessoa O que é uma pessoa Louca nesse mundo Irmãos O que é uma pessoa Louca Uma pessoa louca No mundo É aquela pessoa Que crê Na cruz de Cristo Porque muitos Vêm para o cristianismo Pensando Em ter uma vida Fácil Pois estão Redondamente Enganados Se você quer Ter uma vida Fácil E todos os seus Desejos Satisfeitos Então Não se torne Um cristão Verdadeiro Porque Jesus Fez uma promessa Tão linda Lá no evangelho De João No capítulo 16 Versículo 33 Que no mundo Teríamos aflições Mas era para termos Bom ânimo Porque Ele venceu O mundo Então Quando você Vive em Cristo Talvez As circunstâncias Não mudem Mas você Será mudado Porque O Espírito Santo De Deus Quando você Crê no fato Da obra da cruz Ele vem Habitar Dentro de nós E é ele Quem vai fazer Esta mudança Radical Na sua vida Porque a gente Vê hoje Tantos crentes Frequentando igrejas Durante muitos anos Mas nós não vemos Nenhuma mudança Em suas vidas E por que não mudam? Porque nunca Experimentaram A sua morte Com Cristo Para o pecado Eles nunca Tiveram Uma real Experiência De que foram Crucificados Com Cristo Em Gálatas 5 24 A Bíblia vai dizer Que os que são De Cristo Crucificaram A sua carne Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências É somente Os que são de Cristo E não existe Outro caminho Para chegar ao Pai Se não passarmos Pela experiência Com a cruz Porque Romano 6 Versículo 7 A palavra fala assim Por quanto Quem morreu Justificado Está do pecado É quem morreu Então se você De fato Não ganhou Esta experiência De morte Com Cristo Na cruz Você não foi Liberto do pecado Você de fato Não tem Esta experiência Real de regeneração Então amados Jesus morreu Naquela cruz Mas ele Nos levou A morrer nele Então quem morreu Justificado Está do pecado Aquele texto de Romano 6 Nós temos que ler Com bastante cuidado Com bastante atenção Mesmo Para nós Percebermos Que quantas bênçãos Nós temos Naquele capítulo 6 De Romanos É um capítulo Que ali revela E retrata o evangelho De uma forma Tão profunda Porque no versículo 7 Fala Por quanto Quem morreu Está justificado O pecado E no versículo 8 Fala Ora Se já morremos Com Cristo Cremos Que também Com ele Viveremos Então nós morremos Com Cristo Não é que ele morreu Na cruz Muitos creem Que Jesus morreu Na cruz Para libertar Eles dos seus pecados E continuo Crendo Nesta palavra Mas esta palavra Não traz Uma real libertação De pecado Porque é necessário Que o pecador Também creia Que na morte De Cristo O pecador Também morreu Porque é isso Que a palavra de Deus Está dizendo aqui Ora Se já morremos Com Cristo Cremos que também Com ele Viveremos Agora se você Não morrer com Cristo Você não vai viver Com ele Ele diz aqui Em Romano 6 Versículo 5 Porque se fomos unidos Com ele Na semelhança Da sua morte Certamente O seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Você está vendo aqui Uma condicional Que é colocada Na palavra Porque se fomos unidos Com ele Na semelhança Da sua morte O que é Semelhança de morte Semelhança de morte É o seguinte Se uma pessoa Foi atropelada Por uma carreta E a outra pessoa Também foi atropelada Por outra carreta Elas tiveram Mortes semelhantes E aqui a Bíblia Está dizendo Porque se fomos unidos Com ele Com Jesus Na semelhança Da sua morte Ou seja Jesus Teve morte de cruz Então eu tenho que crer Que eu estava unido A ele Naquela cruz No seu corpo E quando ele morreu Eu também morri Aí na parte B Desse versículo Diz assim Certamente Os seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Então irmão Irmã Amiga Amiga Eu só posso ter Uma ressurreição Igual a de Cristo Se eu tiver Uma morte igual A de Cristo Entende? Então Jesus Já nos crucificou Na cruz Aliás Ele já crucificou Toda esta humanidade Porque toda esta humanidade É pecadora E vive em delitos E pecados E está caminhando A passos largos Para o inferno Só que eles não sabem Que a obra já foi consumada Só que eles não sabem Que a obra já foi feita Então nós temos que ir E proclamar a verdade Para que então Eles possam crer Na sua Co-crucificação Juntamente com Cristo Para que eles ganham De fato A real experiência Do seu novo nascimento Por isso irmãos Quando você vive em Cristo Vive em Cristo Ele também Vive em você Agora cristianismo é Eu em Cristo E Cristo também Vivendo a sua vida Em mim Isso é cristianismo Cristianismo Verdadeiro Estão me compreendendo irmãos? Agora Cristianismo autêntico Verdadeiro E real É Não mais eu Mas Cristo Vive em mim E para que Cristo Vive em mim Para que eu tenha Essa certeza Eu tenho que crer Como diz As escrituras sagradas Em Gálatas 2.20 Temos uma afirmação Da palavra Dizendo o seguinte Já estou Crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Não mais eu O que é cristianismo? É não mais eu Mas Cristo É quando Eu creio Que eu morri com Cristo Cristo é minha vida Então agora O verdadeiro Filho de Deus Ele habita em mim O Todo-Poderoso Aquele que me guarda Do pecado Aquele que me faz Caminhar em pastos Verdejantes Aquele que Refrigera minha alma Aquele que Ele é a minha paz Efésios 2.14 Fala que Ele é a nossa paz E tem muitos Crentes em busca De paz Por que Que eles estão em busca De paz? Porque não tem a paz E se não tem paz Significa que não Tenha Cristo E para ter Cristo É você crer Que você Foi morto Na cruz Com ele Aí sim Você tem paz Porque você tem Cristo Que Cristo Ele é a nossa paz Agora Você que está me escutando Você está disposto A renunciar A você mesmo Para seguir ao Senhor Amados Vida cristã É vida de renúncia E foi exatamente Isso que Jesus Cristo Disse lá em Lucas Capítulo 9 No versículo 23 Jesus está dizendo lá Não é para Alguns tipos de pessoa Para as pessoas especiais Muito pelo contrário Dizia a todos O chamado é para todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me E siga-me Então irmãos Essa palavra aqui Negue O que que é? É negar a si mesmo É você ir contra A sua própria vontade É negar a si mesmo Então Se alguém quiser Jesus não força ninguém Isso que nos impressiona Ele não impõe nada Para ninguém Ele diz a todos O chamado aqui É para todos Se você não sabia Diz Fique sabendo Que o chamado Inclusive inclui você Mas você está disposto A negar a si mesmo E dia a dia Tomar a sua cruz E segui-lo Então amados Qualquer assunto Que for pregado Dentro da palavra Dentro da palavra de Deus Seja perdão Seja amor Seja relacionamento Seja comunhão Seja dízimos Seja finanças Servir a Cristo E ao próximo Dons espirituais E etc Não tem como Não tem como desvincular A cruz A cruz tem que fazer parte Não podemos desligar a cruz Das nossas pregações Está me entendendo? Então precisa ser falado De Cristo E da cruz Pois o que adianta falar Destes assuntos na carne? Há uma frase fantástica De Oswald Chambers Que ele diz o seguinte Quando você se achar Face a face Com uma pessoa Com um problema espiritual Lembre-se de Jesus Cristo Na cruz Porque se aquela pessoa Puder chegar a Deus De qualquer outro modo Então a cruz de Jesus Cristo É desnecessária E se você Ajudar outros Com a sua compaixão Ou com a sua compreensão Você é apenas um traidor De Jesus Cristo Irmãos Hoje em nossos púlpitos Há uma mensagem Que não pode ser anulada Que mensagem que é essa? É a cruz de Cristo A cruz Infelizmente Tem sido Deixada de lado Em nossas pregações Para para pensar O que tem substituído A cruz de Cristo Por isso que Paulo fala Lá em 1 Coríntios Capítulo 1 Versículo 17 Ele diz assim Porque não me enviou Cristo para batizar Mas para pregar o evangelho Não com sabedoria de palavra Para que não Para que se não anule A cruz de Cristo Paulo não está dizendo Palavra que Deus não nos enviou Para batizar Mas para pregar o evangelho Não com sabedoria de palavra As escrituras tem que ser pregada De uma forma mais simples Possível Para que? Para que se não anule A cruz de Cristo Porque qualquer pregador Ou pregadora Que anule a cruz Está deixando de lado tudo Não está pregando nada Né? Agora aqueles que passaram pela cruz Que de fato foram crucificados E mortos com Cristo Jamais vão deixar de anunciar E de pregar Todo o desígnio de Deus De pregar essa verdade De pregar essa palavra Porque quando se anula a cruz As pessoas entram no ensino de demônios Ensino de demônios É aquele que anula a cruz Lembra lá em Mateus capítulo 16 Quando Jesus Cristo diz Que iria para Jerusalém E lá ele seria Cuspido Maltratado Açoitado Crucificado e morto Mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria Jesus naquela ocasião Ele estava pregando para os discípulos A obra da cruz Que ele iria para Jerusalém E ele seria crucificado Aí Pedro chamou a parte E disse Senhor Longe Longe de ti Que tal coisa te aconteça Você não pode ir para a cruz Jesus disse para Pedro Para trás de mim Satanás Sai de retro Satanás Ele odeia Esta mensagem da cruz A palavra da cruz Porque é o evangelho que liberta É o poder que transforma Vai tirar você de um esquema religioso De peso E vai lhe colocar Numa vida de verdadeiro descanso De verdadeira sabedoria Para você viver um cristianismo De leveza Não um cristianismo aí De imposição De camisa de força Para que você tenha que fazer isso Fazer aquilo Fazer aquilo outro Senão você vai para o inferno Mentira Essa é a pregação do diabo Você tem que crer Que você foi atraído No corpo de Cristo Que você foi crucificado E morto com Cristo Queridos Palavra fiel é esta Diz Paulo A Timóteo Segundo Timóteo Capítulo 2 Versículo 11 Palavra fiel é esta Se já morremos com Cristo Também viveremos com ele Então se você não crer Que morreu com ele Você também não vai viver com ele Você tem que entender isso E se não pregamos o evangelho A cruz está sendo anulada E evangelho é morte e ressurreição E para que você seja participante E tenha uma real experiência Com este evangelho Você tem que crer Que você morreu E ressuscitou com Cristo Este é o evangelho Que te liberta você Meu amigo Minha amiga E se você que já tem Esta experiência Esta palavra vai lhe trazer Edificação para a sua vida Entenda isso Queridos O centro do universo É a cruz É a cruz E não há possibilidade De uma vida cristã Sem a cruz Cristianismo sem cruz Não é o cristianismo verdadeiro É o falso É o de Satanás É o do diabo E diabo ele tem os seus ministros Ele tem os seus anjos Irmãos Paulo disse para mim Para você Lá em 2 Coríntios Por favor Eu quero que você leia Esse texto comigo Abra aí Acompanha comigo Em sua bíblia Em 2 Coríntios No capítulo 11 Olha que texto Olha que contundente 11 2 Coríntios 11 De 13 ao 15 Diz assim a palavra Porque os tais De Deus Anulam a cruz Anulam a cruz Querido Querido Não existe Não existe qualquer Crescimento cristão Sem a cruz Não existe Do início ao fim Tem que haver o princípio Da operação da cruz Trabalhando em cada um de nós A cruz nos venceu E nela Na cruz Deus pôs ali O fim na raça adâmica Nela na cruz Deus fez cair sobre nós A riqueza da sua graça E toda esta riqueza É Não mais eu Mas Cristo vive em mim E Cristo é suficiente Porque Colossenses 3.11 Paulo fala que Cristo é tudo E quando nós cremos que Cristo é tudo Ele de fato é o tudo mesmo Quer você creia Quer não creia A tua incredulidade Não vai desfazer A fidelidade de Deus Seja todo homem mentiroso E de Deus verdadeiro Então se você não crê Que Cristo é tudo Você vai ficar aí Buscando alguma coisa Na religião Sendo que Cristo é o nosso tudo Amado É fé E não sentimentos Ou emoções O justo vai viver pela fé E deste modo Poderemos viver a verdade Do evangelho Buscando E agradando a Deus E não a nós mesmos Olha Ultimamente Muitas pessoas Parece estar aí Cansadas de ouvir A palavra da cruz Mas O que nos falta De fato No momento São homens e mulheres Que preguem a cruz Contudo O que mais necessitamos Além disso São pregadores Que pregam a cruz No poder do Espírito Santo Porque se não for Vocês podem ter tudo isso Vocês podem Falar línguas estranhas Vocês podem Expulsar demônios Vocês podem Fazer muitos milagres Sem contudo Não ter a vida de Cristo Jesus falou Para aqueles religiosos Olha aqui Irmão Isso é muito sério Presta atenção Nesse versículo Lá em Mateus No capítulo 7 No versículo 21 Jesus está dizendo assim Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Que estás nos céus Agora Jesus vai falar Do dia do julgamento No versículo 22 Ele diz assim Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Porventura Não temos nós Profetizado em teu nome? E em teu nome Não expulsamos demônios? E em teu nome Não fizemos muitos milagres, Senhor? Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim O que praticais a iniquidade Talvez você que me escuta Seja uma pessoa que profetiza Que você expulsa demônio Que você faz muitos milagres Mas eu quero lhe fazer uma pergunta Se você Vier a perder a sua vida hoje Você tem certeza Do seu novo nascimento? E o que é o novo nascimento? Novo nascimento é Deus nos atraindo naquela cruz Crucificando o nosso velho homem Trocando o nosso coração Pela nossa morte Junto com Cristo E juntamente com ele Nos dando a sua própria vida Por quê? Segundo está escrito Em Efésios capítulo 2 Versículo 6 A palavra fala Que juntamente com ele Nos ressuscitou E nos fez Assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Está vendo aqui Meus amados Está vendo aqui Irmãos Que de fato Nós ressuscitamos Juntamente com Cristo Estamos assentados Nos lugares celestiais Em Cristo E esta tem que ser A sua e a minha experiência Porque se não for A sua experiência Você não é um cristão Verdadeiro Você é um crente Aí comum Querido Você está pensando Que vai ser Muita gente salva? Claro que não vai ser Jesus disse que Assim como foi Nos dias de Noé Será no dia Da sua vinda Nos dias de Noé As pessoas comiam Bebiam Em casamento E davam-se em casamento A violência era reinante Hoje as pessoas Bebem Comem E faz até pior Não estão se casando Estão se ficando Estão morando juntos E se abominação Fornicação Diante de Deus A violência está reinando Em nosso país Em nosso Brasil Em nossa cidade Até em cidades pequenas Vemos aí Tantas violências Agora Quantas pessoas Serão salvas Em nossa era Se morrer hoje E se Se falecer hoje Se Jesus voltar hoje Será que vai ser Muita gente Que vai ser salva? Claro que não Porque Como foi nos dias de Noé Foram salvas Noé E a sua família Foram salvas No total Além de Oito pessoas E Jesus fala Lá em Lucas Doze Verso trinta e dois Não temais O pequenino rebanho Porque vosso pai Se agradou em dar-vos o reino Presta atenção Que há um pequenino rebanho Quem são estes? São aqueles que creram Que estão crucificados com Cristo Que morreram com Cristo Irmão Você está ouvindo a verdade Por que seu coração É tão duro E se recusa a crer Nessa palavra Que é de Deus Que não é de homem Eu estou fazendo Uma leitura bíblica Para que você então Possa ter O seu coração aberto Os seus ouvidos Desentupidos Para crer nessa verdade E não procrastinar mais Corre para o Senhor Clamando a sua misericórdia Fala Pai Me faz nascer de novo Me dá esta graça Para que eu possa crer Que eu fui Atraído No corpo de Cristo Porque a sua palavra Assim o diz E quando eu fui atraído Eu fui colocado No corpo de Cristo Para que Quando ele morresse Eu também Fosse morto com ele Eu já estou morto com Cristo Isso que a Bíblia diz Então eu tenho que crer Naquilo que está escrito E parar com frescura De religião Eu tenho que fazer Fazer Já foi feito Creia E será salvo Tem pregadores Que só ficam lá No Antigo testamento Pregando somente Para o reino do eu Minha benção Minha vitória Minha autoridade Meu poder Mas e Cristo? Cristo é o alfa e o ômega O princípio e o fim E quem não enxergar A Cristo em toda a Bíblia Que é a palavra de Deus Não teve a revelação do Pai Do que é a verdade do Evangelho Que é Cristo Amados Quem pregar algo diferente Do que o Senhor nos ordenou A própria palavra afirma Que são malditos São anátemas E a nossa pregação É Cristo e a sua cruz E ponto final Que obedeçamos A palavra de Deus E pregamos a Cristo E este crucificado Loucura para o mundo Absurdo para o mundo Doutrina estranha Para os crentes religiosos Mas Poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê É a loucura da pregação Que salve nada mais 1 Coríntios 1,21 Está escrito que Visto como Na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Aprove a Deus salvar Os que creem Pela loucura da pregação Qual loucura da pregação Que é essa? A palavra da cruz É loucura Para os que perecem Mas para nós Que somos salvos É o poder de Deus Você vai ficar com a Bíblia Ou você vai ficar com uma religião Queridos É tempo de nós Nos despertarmos do sono Queridos O que nós estamos fazendo? Vamos crer nessa palavra? Vamos crer Que nós morremos com Cristo? Olha O que estamos vendo em nossos dias São homens criando Inúmeras doutrinas Heresias E enganos Atrás de engano Agora Se a palavra de Deus Já nos revelou A Cristo crucificado O tudo que precisamos Para a nossa regeneração E crescimento espiritual Vai ficar enganado Quem quiser Tem pessoas Que são enganadas Mas é porque elas querem Porque você está ouvindo a verdade E você precisava ouvir Essa palavra hoje E quem for enganado Não poderá colocar a culpa Em ninguém O próprio Senhor Jesus Nos mostra o perigo De pregar evangelho Que anula a cruz Porque O grande erro Consiste no fato Como disse Jesus Lá em Mateus 22 Versículo 29 Respondeu-lhe Jesus Errais Não conhecendo as escrituras E nem o poder De Deus É maravilhoso Meus amados O erro De muitos crentes Infelizmente Infelizmente Está no fato De não conhecer As escrituras E nem o poder De Deus E Osías Vai dizer Que o meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta O conhecimento Irmãos Eu não posso pregar Mais simples Do que isso Ele me chamou Para dar este recado Que todos nós Nascemos pecadores Destituídos Da glória De Deus Mas que Deus Amou o mundo De uma forma Tão grande Deus Ele é louco Ele é furioso Por mim Por você Ele é amor Não nos esqueçamos disso Ele é amor Ele nos ama Nos ama tanto A ponto de Se entregar Através do seu filho Jesus Cristo Lá naquela cruz Mas não foi só isso Ele nos atraiu Assim Fomos colocados No corpo de Cristo E morremos Para o pecado A única maneira De uma pessoa Ter o seu pecado Perdoado É não é Ficar aí pedindo Perdão para Deus Não Enquanto essa pessoa Não crê que morreu Esse pecado Não será perdoado Esta maldade Não será perdoada Por que? Onde é que está escrito isso? Lá no livro Do profeta Do profeta Isaías Capítulo 22 Verso 14 Lá Deus diz assim Presta atenção Quem é que está dizendo Não é o pastor Cláudio Estou lendo a Bíblia Aliás Eu gosto de ler mais a Bíblia Para que a sua fé Se apoie Não no meu conhecimento Não na minha sabedoria Mas na palavra de Deus Eu estou levando todos vocês Para conhecer a verdade Da palavra Para que vocês possam experimentar Um cristianismo verdadeiro Sem peso Alegre Onde você não precisa Desempenhar um papel aí A santo que vai receber de Deus Alguma coisa Porque Deus já ficou Completamente satisfeito Com aquilo que Cristo fez Lá naquela cruz É Ele diz assim Isaías 22 Verso 14 Mas o Senhor dos Exércitos Se declara aos meus ouvidos Dizendo Certamente esta maldade Não será perdoada Até que morrais Diz o Senhor O Senhor dos Exércitos Você entendeu aqui O que a Bíblia está dizendo Deus está dizendo o seguinte Olha Olha Ele está se declarando Aos teus ouvidos Porque você acabou de ouvir Essa palavra Certamente Certamente Não tem outro caminho Não tem outra maneira Esta maldade Este pecado Não será perdoado Enquanto você Não crer Enquanto você crer que morreu Enquanto você Não crer que não morreu O teu pecado não é perdoado Aí vira Uma coisa assim Peca, pede perdão Peca, pede perdão Mas Jesus Cristo Ele veio para tirar o pecado Ele diz assim Lá Em João Capítulo 1 Versículo 29 Eis o Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo E o dia Esse pecado Só será perdoado O dia que você crer É Porque Se você morreu Para o pecado Está no esquecimento De Deus Hebreus 8 12 Deus está dizendo assim Pois Para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados Jamais me lembrarei Por que? Se você morreu com Cristo Está apagado A conta foi paga A conta foi totalmente apagada Em Hebreus 10 Verso 17 Diz assim também E acrescenta Também de nenhum modo Me lembrarei dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre Ele perdoou Quando Cristo morreu na cruz Você tem que crer Que você também morreu com ele E se você morreu com ele Lá na cruz Deus apagou O seu pecado Então Todas as vezes Que você for pedir perdão Para Deus Pai Perdoa os meus pecados Qual o pecado Meu filho? Qual o pecado? O teu pecado Eu coloquei No corpo santo De meu filho E meu filho Crucificou o teu pecado Lá naquela cruz Meu filho Aniquilou Destruiu Meu filho Acabou com o seu pecado Você não tem que pedir Mais perdão para mim Tem que pedir perdão Para aquilo com quem você peca Você peca contra a sua esposa Pede perdão para ela Mas para Deus não Ele já nos perdoa Em Cristo Jesus Por isso que ele fala lá Em Isaías 43 25 Eu Eu mesmo Sou o que apago As tuas transgressões Por amor de mim E dos teus pecados Não me lembro Aleluia Ele apaga onde? Foi lá na cruz No corpo de Cristo Ele morreu Mas eu também morri Eu já estou crucificado com Cristo Eu vivo Não mais eu Mas Cristo vive em mim Qual é a tua dificuldade Em crer nessa verdade bíblica? Estou falando aqui De uma forma real E clara E vívida Como que o Espírito Santo Estivesse aqui Como que Pulsando em meu coração Para que você Fosse realmente Uma nova criatura E você pudesse ter Os seus olhos abertos Para crer E descansar Na suficiência Dessa palavra Meus amigos Nós precisamos Tomar a nossa cruz E saber o que significa Tomar a cruz Para assim podermos Seguir ao Senhor Por onde quer que ele vá O que significa Tomar a cruz? Tomar a cruz E seguir a Jesus É colocar-se na posição De um condenado A caminho da execução Pois se estamos Seguindo a Jesus Com uma cruz nos ombros Há somente um lugar Para o qual nos dirigimos É o local da crucificação Porque quando Cristo Chama uma pessoa Ele a chama Para vir E morrer Nossa cruz Não é Uma esposa Rancorosa Também não é Um marido Irritadiço Cruz É lugar de morte Morte do nosso Ego Morte do nosso Eu Gálatas 2 19 e 20 Fala assim Porque eu Mediante a própria lei Morri para a lei Afim de viver para Deus Estou crucificado com Cristo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Querido Enquanto você não crer Nesta verdade De que foi morto com Cristo Você será Um grande problema Para os outros E também para você mesmo É preciso morrer Senão jamais haverá Renascimento algum E a morte de Cristo Nos lembra Que o sofrimento É a chave Do crescimento Da igreja Visto ser a semente Que morre A que multiplica E a sua ressurreição Lhe deu O senhorio universal Que o capacitou Tanto para reivindicar Que toda autoridade Agora é sua Como para enviar A sua igreja Afim de fazer discípulos De todas as nações Amados Em teoria Nós conhecemos Muito bem O princípio paradoxal De que o sofrimento É o caminho da glória A morte O caminho da vida E a fraqueza O segredo do poder Foi assim para Jesus E ainda O é para os seus seguidores Hoje Porque Irmãos É com bastante sofrimento Que o filho de Deus Vai entrar no reino de Deus Caso contrário Ele não vai entrar Diz assim Lá em Atos Dos apóstolos Atos 14 e 22 Atos 14 e 22 Presta atenção A Bíblia diz assim Fortalecendo a alma Dos discípulos Exortando-os A permanecer Firmes na fé Mostrando que Através de muitas Tribulações Nos importa Entrar No reino de Deus É através de muitas Não poucas Muitas tribulações Sofrimentos Nos importa Entrar no reino de Deus Isto é tomar a cruz É dizer Sim para o sofrimento Mas as pessoas Hoje Tem muito crente Dengoso Que vem o sofrimento Já levanta Ali Uma placa Estou sofrendo Ora por mim Socorro Meus irmãos Sofrimento na vida De uma pessoa De um filho de Deus É uma bênção Porque através dos sofrimentos Essa pessoa vai crescer E vai crescer Para a maturidade espiritual Amigos Ouvintes O calvário É o segredo De tudo De uma vida cristã Autêntica Verdadeira Leve Sem peso Mas não isento De tribulações O que conta É o que ele fez Ali E o que Jesus fez Foi transformar-se Numa força Na vida Do cristão Quando este Se apropria Dela Pela fé Este aqui É o ponto de partida Do qual Todo viver piedoso Deve começar Então E eu e você Nós jamais Atingiremos A experiência Da vitória Do calvário Em nossas vidas Se não estivermos Preparados Para Reconhecermos A sua vitória Na cruz Como segredo De nossa vitória Pessoal Hoje Amados Não há Nenhuma vitória Que seja Nossa Que não foi Antes De Cristo Por isso que O que temos A experimentar Ele comprou E o que ele comprou Para nós Nós temos De experimentar O começo Da vida De santidade É uma fé No salvador Crucificado Que veio Além da sua Obra Substitutiva É uma fé Que me vê Identificado Com Cristo Na sua morte Na sua ressurreição Mais uma vez Eu quero ler Aquele texto Tão gracioso Em Romano 6 Verso 5 Porque Se formos unidos Com ele Na semelhança Da sua morte Certamente O seremos Também Na semelhança Da sua Ressurreição Ah Que palavra doce Eu posso Só posso ter Uma vida de ressurreição Igual a dele Quando eu crer Que eu tive Uma morte Semelhante a dele Ah meus irmãos Que Deus Pela sua graça Possa revelar Essa verdade Ao seu coração Que você possa Crer E descansar nele Amém Eu quero Orar em teu favor Vamos ter uma palavra De oração Bendito Pai Obrigado Pai Porque é o Senhor Quem abre a tua palavra Para nós Que seria de nós Meu pai Se o Senhor Não nos desse Entendimento Na tua palavra Estaríamos no escuro Da tua palavra Mas o Senhor Abriu os nossos olhos Para vermos Aquela obra Tão maravilhosa Que Cristo realizou Em benefício De toda a humanidade Porque todos pecaram Reconhecemos meu pai Que nós nascemos Em pecado Em pecado Concedeu a minha mãe Pai Nascemos pecadores Com a natureza De cobras Com a natureza De implicantes Uma natureza Muito ruim Porque tua palavra Fala que não há Ninguém bom E não há quem Faça o bem Mas Cristo Meu pai Ele foi Enviado a este mundo Em carne O verbo se fez carne Ele habitou Entre nós E ele cumpriu Toda a lei E os profetas Depois foi para a cruz Pagar o nosso preço Mas quando ele foi Crucificado Quando ele foi Levantado da terra Na cruz Ele nos atraiu A si Ele nos incluiu No seu corpo Nos fazendo Participantes Da sua morte E da sua ressurreição Porque pai Nós queremos Que quando ele morreu Nós estávamos nele E pelo fato De nós estarmos De estarmos nele Nós também morremos Mas quando o senhor Pelo seu poder Ressuscitou Jesus Cristo Dentro dos mortos A tua palavra Também nos informa Que juntamente com ele O senhor nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Oh pai Torna esta verdade real Na vida de todos aqueles Que nos ouviram Nesta manhã E que o teu nome Seja glorificado Que Jesus Seja entronizado Na vida E no coração De todos aqueles Que estão nos ouvindo Dê estas almas Para Cristo Pai Para que seus olhos Sejam abertos E elas possam crer E descansar E ter A verdadeira E real Certeza da salvação Em Cristo Jesus Faça isso Por tua graça Nós oramos Em nome Do Senhor Jesus Cristo O nosso amado E precioso Salvador Amém Queridos Que gostoso Meditarmos na palavra Não é verdade? É tão bom Nosso coração Fica edificado Eu creio que Muitas pessoas Que estão nos ouvindo Também tiveram Seus olhos abertos Ok? Estamos aguardando Uma visita Vossa Em nossa comunidade Na rua Jequitibá 244 Na Vila Ideal Ok? E você que acabou De ouvir essa mensagem Agora Se você deseja Recebê-la Basta ligar para nós No telefone 3215 7508 3215 7508 Fale com a Adriana Ela vai estar lidando De presente Este CD Com esta mensagem Deus te abençoe Até a próxima programação Um ótimo dia para você Graça E paz Se você se identificou Com esta mensagem E quer saber mais Sobre ela Ligue para o telefone 3215 7508 Ou venha nos fazer Uma visita Na rua Jequitibá 244 Vila Ideal Bem próximo Ao estádio Teixeirão Cultos Todas as quintas-feiras Às 20 horas E aos domingos Às 9 e às 19 horas Tenham todos Um dia abençoado Pelo Senhor E até o próximo programa Graça E paz Música 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 Pela graça de Deus Livre eu sou E a sua graça Que me foi dada Me libertou Em Cristo Jesus Eu pude ver a luz Quando fui atraído No seu corpo morri Lá na cruz No seu corpo eu morri Fui sepultado e renasci Aleluia, Cristo vive Nova vida tenho em mim O Jesus foi resgatado Do pecado e da morte Tudo feito e consumado Por sua graça eu sou salvo Graças, dor Jesus, Jesus Meu Rei E Senhor Minha paz Meu caminho Meu amado Salvador Meu Santo amor Santo, Santo Meu Rei E Senhor Minha vida Minha luz Meu amado Jesus 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 Meu Rei Meu Rei E Senhor Minha paz Meu caminho Meu amado Salvador Meu Amado Senhor Meu Amado Senhor Santo, Santo Meu Rei Meu Rei Meu Rei Senhor Minha vida Minha luz Minha luz Meu amado Jesus Meu amado Jesus Meu amado Jesus